Este posto não aumentou o preço do diesel porque ainda tem estoque antigo, mas como todos os outros, deve subir o preço do litro de óleo em 11 centavos. Se aumenta o diesel, aí acaba complicando também no frete, o padrão fica ruim de frete, e acaba mexendo no orçamento a gente também, né? Aí você faz a conta de 11 centavos, 500 litros. Pois é, vai dar 50 reais, né? Justamente. É uma grande diferença, entendeu? O aumento é consequência de um problema fiscal entre a Secretaria da Fazenda e a Petrobras, que detém o monopólio do diesel no país. Só ela pode vender combustível aos postos. O governo de Goiás baixou o ICMS do diesel em três pontos percentuais, de 18% para 15%. Mas só quem tem o nome limpo com o fisco estadual é que tem direito ao desconto. E a Petrobras não tem por causa de uma dívida de 5 milhões de reais. Por isso, ela é obrigada a pagar a alíquota de 18%. E repassa a diferença de preço para o posto, que repassa ao consumidor. Sobe bastante coisa, o frete cai mais barato, não tem como você ganhar em cima. Porque a comissão não tem como subir. Porque o frete vai diminuindo, o valor, e a comissão vai caindo também o valor. No mês de aumentar, está caindo. Os tais 11 centavos a mais são dessas coisas que não beneficiam ninguém. O sindicato dos postos acredita que o caminhoneiro vai deixar de encher o tanque em Goiás. Um caminhão, ele tem autonomia de até 1.500 quilômetros. Então, se ela abastecer em Brasília, no Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, ele vai abastecer por menos. O que isso quer dizer? Porque Goiás não vai abastecer mais em rodovias com diesel. Isso vai dar prejuízo para todo mundo. O aumento não agrada nem a Secretaria da Fazenda. Apesar do ICMS mais alto, a previsível fuga de caminhoneiros dos postos em Goiás deve diminuir a arrecadação. A Cefaz espera que a Petrobras resolva o problema. Eles podem suspender a exigibilidade do crédito, fazendo uma garantia judicial desse débito, uma fiança bancária. E conseguir a sua certidão, ou mesmo acertá-los com pagamento à vista ou parcelamento. Toda semana aumenta, aí daqui a pouco o caminhoneiro vai ter que largar o caminhão parado, porque não tem mais condições. Ele só trabalha poliodiesel.